Finalmente o Deadpool está no universo cinematográfico da Marvel, demorou, mas ele chegou, né? E com certeza, após Deadpool e Wolverine, muitas coisas irão mudar no universo cinematográfico da Marvel, mas calma, que esse vídeo aqui não vai ter spoiler, então já curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, porque eu vou trazer outros vídeos com spoiler, porque assim, eu já assisti o filme, e o que eu tenho a falar com vocês é que vai valer muito a pena Deadpool e Wolverine, mas aqui é tudo sem spoiler pra não estragar a sua experiência, então vem comigo meus quesitos. É o seguinte, como a gente já sabia, né? Deadpool e Wolverine é uma despedida do universo Fox, né? Tudo que a gente viu do universo Fox foi ali descontinuado, de certa forma, nesse novo filme de Deadpool e Wolverine. E tudo que a gente também teve de vazamentos ali, vou mostrar mais os menos impactantes, eles aparecem no filme, e sim, eles aparecem, tem uma certa relevância nesse filme, porém, os vazamentos em si, eles não estragam a experiência, eles, pelo contrário, só mostram o quão bom será esse filme, porque assim, se você tá esperando luta entre Deadpool e Wolverine, você vai ter, se você tá esperando aparições, você vai ter, se você tá esperando conexões, você vai ter. O prato tá cheio aqui pra quem gosta realmente do universo cinematográfico da Marvel, e pra quem gostava do universo Fox, porque assim, a despedida aqui foi muito clara, a gente tem algumas aparições importantes, né? De personagens que a gente já viu no universo Fox, mas as aparições nos trailers aí, e também em alguns vazamentos, não vão te impactar quanto o filme tem a mostrar pra você. Porque, de fato, uma das coisas que mais me intrigou, assim, com o filme do Deadpool, é se o Deadpool iria se encaixar dentro do universo cinematográfico da Marvel. Um personagem tão complicado, tão complexo como o Deadpool, como ele ia entrar dentro do universo cinematográfico da Marvel sem criar uma áurea problemática, né? E eu acredito que o filme do Deadpool e Wolverine consegue resolver isso de uma forma até que leve, porque assim, a gente até agora, dentro da Marvel, tem filmes ali, o Cavaleiro da Lua, por exemplo, série do Cavaleiro da Lua, tem a série da Echo, mas, cara, eu vou te contar o negócio. Série da Echo, série do Cavaleiro da Lua, série de qualquer uma ou filme que tenha violência, não vai chegar nem perto de Deadpool e Wolverine, você não tá entendendo. Mas, tudo que a Marvel apresentou pra gente, até o momento, não consegue chegar aos pés de Deadpool e Wolverine. Aqui, a Marvel tá apresentando um novo panorama pra nós. A Marvel agora falou, se esse filme der certo, o negócio vai realmente mudar na Marvel. Pode ter certeza absoluta, porque eles apresentam aqui tudo de uma forma muito diferente, e, ainda assim, o Deadpool consegue se enquadrar dentro do universo cinematográfico da Marvel. Tirando aí a questão de o Deadpool, ele brincar, ele zoar. O Deadpool não perde a importância dele, que é justamente zombar do universo cinematográfico da Marvel. Ele brinca consigo mesmo, ele brinca com o universo cinematográfico da Marvel de coisas que realmente não poderiam ser citadas, né? Eu acho que os produtores não perceberam algumas coisas ali que o Rino Reynolds falou como Deadpool, porque, cara, eles pegam umas críticas ali, principalmente agora o Rino Reynolds como Deadpool, que realmente são importantes, né? Para o universo cinematográfico da Marvel. Pra Marvel amadurecer em certos aspectos, né? A gente também tem aí, tem que lembrar, que esse filme é um filme do Deadpool. Esse filme é um filme do Deadpool, então, não é que esse filme não seja épico. É diferente aqui. Ele sabe aonde ele se coloca dentro da Marvel. É diferente, completamente diferente. Ele apresenta algo novo, que a Marvel está disposta a colocar pra nós, e o filme, ele continua sendo um filme do Deadpool, né? A gente não tem uma mudança drástica no personagem. Eu ouso falar que a gente nem tem uma mudança no Deadpool, mas, ainda assim, ele lembra muito os outros dois filmes, Deadpool 1 e Deadpool 2, pela sua ousadia. E agora a gente tem um tempero a mais, que é que o Deadpool está dentro do universo cinematográfico da Marvel. Isso daí, pra mim, é brilhante. E sobre as aparições, né? A gente teve aí os vazamentos dentro do trailer, a X-23 aparecendo. Olha, como eu falei, fique despreocupado, porque nada dessas aparições que vazaram até o momento vão te impressionar. Pra quem gosta, realmente, de herói, quem acompanha o herói aí dos anos 90, dos anos 2000, vai gostar muito do que vai ver na tela. Tipo assim, vai ter um momento que você vai falar, não acredito nisso, entendeu? O negócio vai te impressionar em um nível. E também, outras brincadeiras que eles fazem ali. Se a questão era personagens do universo Fox, vai ter. Se é da Marvel, vai ter. Pode ficar despreocupado, que é diferente de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que foi broxante. Aqui não. Aqui, realmente, eles entregam o que eles prometem, né? Isso, pra mim, que é o melhor. E aí, nós temos a trama, né? A trama de Deadpool e Wolverine é uma trama bem simples. Ela não se aprofunda muito, porque, como eu falei, é um filme do Deadpool. Deadpool, porém, ela pega muitos ganchos do que está acontecendo dentro do universo cinematográfico da Marvel. Aquela, Deadpool tá chegando agora e eu vou pegar algumas coisas aqui pra realmente linkar a mim. Mas não que essas coisas vão ser tratadas com profundidade nesse filme. Mas, aqui, a ideia é outra. A ideia é fazer a homenagem ao universo Fox, introduzir muitos personagens dentro do universo cinematográfico da Marvel e apresentar novos conceitos, né? E também, nós temos ali outra questão, que é a Cassandra Nova. Eu tinha falado pra vocês que eu gostaria que a Cassandra Nova, a irmã do Xavier, ela fosse abordada de uma forma diferente. E, realmente, ela tem uma certa importância pra trama, né? Ela tem uma certa importância porque ali onde ela está no momento, como eu havia falado em vídeos anteriores, ela manda. E eu acho que, sem ela, na questão ali, o enredo, ele não consegue desenvolver. Então, ela tem uma importância. Não que ela seja uma mega vilã, mas ela tem uma importância muito forte pra trama de Deadpool e Wolverine. E, se tratando aí de Deadpool e Wolverine, nós também temos o Wolverine, que, cara, assim, eu acho que a gente tem a melhor versão do Hugh Jackman como Wolverine. É a melhor versão. O personagem aqui, ele tá muito cascudo. A gente nunca viu ele da forma. E vamos combinar, assim, que o Hugh Jackman, ele tá com uma idade avançada. E, nesse filme, você não percebe isso. Ele tá muito melhor do que nos outros filmes que ele já apareceu, dos X-Men. Então, é isso que eu tô falando. Tem todo um carinho com esse filme aqui. em respeitar o universo Fox, né? Eu achei até legal, mesmo com todas as tiradas do Deadpool. Mas, agora, a gente vê que tem uma pitada Marvel. Eu vou confessar que foi o filme que eu mais ri. Sem parar, assim, da violência, né? Da sangria de tudo. Eu ri muito nesse filme. E esse filme não é um Thor, amor e trovão. Com piadinhas. Ah, algumas piadinhas. Não. Você ri na hora da ação. Você ri com o que tá acontecendo. Não é nada forçado. Você ri com os acontecimentos. É muito bom. E se a Marvel começar a pegar isso, aí não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Porque, assim, até o momento, todo mundo reclamava que os filmes da Marvel eram muito teen. Aqui, não. O patamar subiu e nós temos um Wolverine fantástico. Como o próprio Hugh Jackman já falou, ele mesmo já disse que ele quer voltar a fazer os filmes e deixaram as portas, assim, arreganhadas, né? Pra ele tá aí de volta. E outra questão é, justamente, o que mais a gente tinha é uma conexão grandiosa com o MCU. Se teve essa conexão, como eu falei aqui, a conexão existe, porém, ela não é aprofundada. É basicamente isso. É mais trazer o Deadpool para o universo Marvel e ainda assim, respeitar o que está acontecendo dentro do universo cinematográfico da Marvel. E aí, eu achei até plausível, justamente porque eles estão apresentando um novo conceito agora e a gente vai ver isso de ser desenvolvido lá pra frente. E eu acredito que o negócio vai mudar. O patamar, a partir desse momento, aqui vai mudar nenhum grau que você não tem noção. Então, pode ir para os cinemas despreocupado assistir Deadpool e Wolverine. É um filme muito acima da média de tudo que a Marvel estava apresentando recentemente. É um filme que realmente vale a pena você assistir. E, cara, se esse filme aqui fosse na era de ouro da Marvel, com certeza ele estaria ali no mesmo patamar sem dúvida nenhuma. No top 5 dos filmes da Marvel, Deadpool e Wolverine entra por conta justamente da temática que ele quer criar dentro do MCU. Então, meus quesitos, vai, vai na fé que vale muito a pena. Isso daí eu posso falar pra vocês. E, claro, que eu vou trazer outro vídeo aqui com spoilers falando realmente sobre o que eu achei do filme. Uma coisa eu posso falar agora, que eu realmente gostei do filme. Isso daí é inegável. Eu gostei muito do que eu vi, né, dentro de Deadpool e Wolverine. O próximo vídeo vai ser com spoilers grandiosos que eu não posso falar aqui nesse vídeo porque eu me comprometi a ser sem spoiler. Então, vai lá, vamos fazer esse filme ele alcançar patamares grandiosos de bilheteria porque um problema que o filme está enfrentando é justamente ter a classificação pra maiores de 18 anos e com isso muitos adolescentes não conseguem nem ir assistir com os pais, né? Mas, pra quem gosta aí, quem tem idade vá assistir o filme. Quem tem mais de 18 anos vá assistir o filme porque, cara, a gente precisa fazer Deadpool e Wolverine virar porque se ele virar o negócio vai ficar incrível dentro do universo cinematográfico da Marvel. Então, já aproveita aí se inscreve no canal curte esse vídeo e, claro, meus quesitos claro que eu vou voltar aqui muitas vezes falando sobre Deadpool e Wolverine. Até o próximo vídeo, viu? Fui!